É isso que a democracia tem a nos oferecer, entendeu? Você libera o voto popular, é isso aí que o pessoal faz. Saca essa merda que acontece. Fala, seus mal diagramados. Agora a gente vai falar de mal diagramados mesmo, né? Tem vários nessa lista, né? Voltando a falar, eu tô puto porque eu não tô nessa lista, cara. Você foi cotado, né? Foi cogitado. A questão é, por ser uma hipo-celebridade, você não teve voto suficiente para estar entre os 25 homens mais sexys. Segundo a revista Isto É, que tem muita credibilidade pra fazer uma lista como essa. A gente já percebeu, esse ano principalmente, que o voto popular não é algo muito bom. As pessoas não sabem escolher. Então assim, democracia, como diz o Ciro, é uma delícia, mas tem seus preços. E aí a gente tá vendo um dos preços. Por quê? Porque a gente teve uma eleição totalmente fraudada. Verdade. Próxima vez eu quero que esses votos da lista dos homens mais sexys da Isto É, gente, sejam impressos, porque eu não acredito no resultado dessa lista. Cadê a auditoria da Permans e Corpans e Corpans? Não tem. Tem que ter auditoria pra saber se esses votos aí foram de verdade ou não. Então vamos começar falando lá de baixo. Vamos. Falando de baixo, também tem que olhar pra baixo pra ver esse, que é o Diego Ribas, né? Esse jogador aí que é um cosplay de Tyrion Lannister do Game of Thrones. E tem a mesma altura, né? E tem a mesma altura, né? Inclusive. Eu não acho ele feio, o Hélder, mas ele é uma criança, é um menininho, né? É, na verdade, assim, ele não é feio. Mas assim, beleza em dia, futebol em falta, né? Em vigésimo quarto lugar, a gente tem nada menos que Kevinho. Que é um cara, velho, que fica fazendo aquelas caretas proto-engraçadas e eu não suporto essa cara de chama-soco dele, velho. Deve ser uns funkeiros com mais cara de chama-soco que tem. Depois do Biel, claro. Vigésimo terceiro, Mariano. Mariano eu acho um cara bonito, velho. Acho que ele poderia estar numa posição melhor, porque vocês vão ver, tem pessoas que merecem muito menos que eu. Uma coisa que eu tenho que comentar pro Mariano na foto que escolheram, na matéria, é que ele tem um peitoral estranho pra caralho. Não é inveja, cara. É porque é esquisito mesmo. É, o peito de pomba. O famoso peito de pomba que eu tinha quando era criança. Fiz natação, melhorou um pouco, mas ainda é difícil, cara. Eu sofri muito na época, não só com peito de pomba, como aquelas tetinhas também que nasciam, sabe, do hormonal e tal. Eu tinha uma teta mesmo. Sim, como é o Lucas Lucco, o volume morto. Na verdade, é o tipo de pessoa que ela ganha mais mostrando apenas o corpo, né? No caso, o Lucas Lucco não precisa nem cantar, porque ninguém se importa mais com o que ele tem pra mostrar enquanto cantor. E ele também parece não se importar mais, né? O negócio dele é tirar foto pelada pro Instagram, crossfit, mostrar a tatuagem do índio do pica-pau e outras coisas horrorosas que ele tem pelo corpo. Parece que, na verdade, ele entrou embaixo de um carro pra fazer um serviço de mecânica e saiu sujo de graça. Artur Nori, como é que lembraram do Artur Nori em ano que não tem Olimpíada? É verdade, cara. Eu não sei. Eu não consigo te entender também, cara, o Artur Nori. O Artur Nori. O Artur Nori pediu pra votarem nele, né, cara? Ou ele pagou, né? Sei lá. Porque eu não tenho a menor condição de uma pessoa, em sã consciência, lembrar do Artur Nori fora de Anos Olímpicos. Homens mais sexo do mundo, Artur Nori. É, ele é até bonito, cara, mas assim, é tão escrotinho também que a entrada dele já deixa qualquer um aí descontente. Em vigésimo lugar, a gente tem Kleber Toledo, que é aquele galã comida de hospital. O cara é bonito, mas não tem sal nenhum. Juntou com aquela menina também, que é uma puta sem sal, bonitinha, mas sem sal da Camila Queiroz, fez um casal certinho, né, cara? É, e parou por aí, né? Parou. Porra, bicho. Décimo dono, Alexandre Nero. O que você tem pra dizer? Não, cara, representatividade, a gente não pode zoar, é um cara da sua idade. É verdade, cara, até mais velho do que eu, eu acho. Sinta-se representado, né? O que mais velho? Deve ser mais novo. É verdade, cabelos brancos que eu não tenho, não pinto cabelo. Sinta-se representado, você reclamou que não entrou, mas olha só, Alexandre Nero, que é um cara da mesma idade que você, 52 anos, tá ali na lista. Eu acho importante, é verdade. Eu acho importante. Porque depois reclama, não, mas não tem velho, não tem ninguém acima do peso. Tem um pouco de inveja, porque eu queria estar lá. Aê! É que sim! Rodrigo Lombardi é nosso padrôno. O Rodrigo tá em primeiro, o Rodrigo tá em primeiro. Pô, Rodrigão. Onde o Rodrigo Lombardi entrar, ele tem que estar em primeiro lugar, cara. O verdadeiro galã feio, o nosso espécime, a primeira de todas galãs feios. Foi daí que gerou todos os galãs feios do mundo. O Rodrigo Lombardi é um cara que sempre tá em primeiro lugar, inclusive na nossa página, que a nossa logo é inspirada no Rodrigo Lombardi, porque ele é muito importante pra gente. No décimo sétimo, a gente tem aí uma pessoa que foi polêmica, tem entrado nessa lista, não é mesmo, Marco Bezzi? Ah, mas é um menino. Tami Miranda, o Tami. O Tami. O Tami entrou. Mas que sexy. Não, tudo bem ele entrar, porque tudo bem, hoje ele é homem. A questão é, ele é sexy? Então, cara, as pessoas estão confundindo as coisas, cara. Não, é, estão mesmo. Eu acho que se fosse pra entrar o Tami Miranda, entrava o cosplay dele, que é o Daniel Alves, que é até um pouquinho mais bonito e mais bem vestido, né? O problema do Tami Miranda, pra mim, é que ele se veste mal demais, cara. Você sabe o que você tem que fazer agora, né? Comenta, fala aí os seus homens mais sexys, homens, mulheres. E trans também, já que a gente teve também a Tami aqui, ou Tami, né? Então, pode colocar quem você acha que é sexy, por favor, coloque pessoas que sejam sexy de verdade. Vamos ver quem ganha a nossa eleição aqui nos comentários do YouTube. Dá seu like, se inscreve, ativa as notificações, é isso. Por falar em Daniel Alves, temos um discípulo estético de Daniel Alves, com roupas e tal, Menino Neymar. Menino Neymar, vamos fazer justiça, melhorou bem, né? Mas não é sexy. Aquele comercial de cueca, não é sexy, cara. Não, eu não acho que uma pessoa que tenha menos de 42 quilos pode ser sexy, né? Sim, foi um ano ruim pro Menino Neymar. Foi, ainda tomou o chifre da Bruna Marquezine, provavelmente, né? É, e hoje em dia é o segundo jogador do PSG atrás do Mbappé, né? É, mas vamos deixar o Neymar, vamos brigar, porque depois o Luan Santana falou que pegou a Bruna Marquezine. Uma pessoa que, depois de ter perdido a Copa do Mundo, perdido a mulher, e sabe que já beijou a mesma boca que o Luan Santana, ele merece um pouquinho de carinho, né? Agora vamos falar de um galã aí, que é parça do Neymar, Rafael Zulu. Elas vieram juntos, os caras não se desgrudam, cara. Não, até na lista da história, gente, eles viram juntos. O Rafael Zulu é bonito, mas o tanto contribuinte, ele é mala também, né? Mas entra aí dentro da cota Amigos do Neymar. Amigos do Neymar. Melhor o Rafael Zulu do que o Gil Cebola ou Gabriel Medina, Jota Manso, de todos esses caras aí, que a única coisa bonita é estar próximo do Neymar. Ou o Luciano Huck, então senti falta do Luciano Huck nessa lista. Que é o grande parça televisivo do Neymar, né? Décimo quarto, Henrique Castelli. Eu nem lembrava que o Henrique Castelli existia ainda, cara. Mas ele tá bem, tá na novela, né? E ele já é um cara quase quarentão aí, tá bonito, né? É bonito, é bonito. Eu já vi o Henrique Castelli pessoalmente, quando eu fui fazer uma matéria no camarim do Zezé de Camargo e Luciano, ele tava com a namorada dele lá. E aí você vê assim, né? Como a espécie humana pode gerar pessoas tão diferentes, como é desigual, né? A luta por beleza na nossa espécie. Porque aí você via o Henrique Castelli, e o lado dele, o Zezé e o Luciano e eu. Aí eu falava, caralho, né? Como pode ser tão ruim pra alguns e pra outros ser tão bom? Olha, pra você ver que essa lista tá errada, o Cauã Reimo tá em décimo terceiro, cara. Deveria tá muito melhor colocado. O primeiro, né? Junto com o Rodrigo Lombardi e com o Rafael Zulu. Sim, sem dúvida. Os três melhores da lista, pra mim. É, cara, isso aí que dá. Quando você não tem muito fã adolescente, porque a época do Cauã de ter fã adolescente passou quando ele era da Malhação, ele era o Mau Mau. Agora que ele já tem as tias na Trintona, as tias na Quarentona, que nem a gente, a gente tem mais o que fazer da vida do que ficar votando em enquetezinha de macho bonito, né? Ou ficar falando sobre enquete também. Não, mas aí já é nosso papel, entendeu? Na sociedade. Cada um tem um papel na sociedade, e aí é sacanagem. O Cauã Raymond tá atrás do Evaristo Costa. Aí é foda, né? Eu acho que as pessoas não sabem o significado da palavra sexo. Eu tô começando a desconfiar disso. Não sabe, não sabe, cara. Porque se tem uma pessoa que pode até ser bonita, pode ser gentil, mas que não tem sensualidade nenhuma, é o Evaristo Costa, né, cara? O padre Fábio de Mello, que é um religioso, é mais sensual que ele. E o Valdomiro Santiago, que anda usando umas camisas índia aí, pastor, também é mais sexy que o Evaristo Costa. Décimo primeiro, Nicolás Prats. Não sei nem quem é, Helder. Então, também não vou opinar. Ah, o grande Felipe Tito com seus kits. Décimo lugar, né, cara? Felipe Tito, que já teve o kit hippie, e agora tá no kit topzeira tatuado. Conseguiu aí esse lugar. Eu discordo, porque eu não acho o cara bonito. Achei ele totalmente disfarçado. Ele deve ter muita noção do que é a profissão de ator, né? Porque o cara é ator e mete tatuagem do pescoço até o pé. Então, assim, ele pode fazer sempre o papel dele nas novelas. Mas num papel bíblico, um papel de época, já era, mano. Não vai fazer, porque nenhum diretor vai falar, vai ficar maquiando Felipe Tito. Vai, é muita coisa. Nem merece estar no elenco. Não, deixa quieto. Vai vender shampoo de barba que ele tá fazendo agora, melhor. Fazer palestra, melhor. Nono lugar, o pequeno Bruno Gagliasso, cara. Verdade, o que falta de altura sobra em beleza pro Bruno Gagliasso, né? Ele é um cara muito bonito. Uma família bonita. Sim, exceto pelo irmão dele, que além de não ser um ser humano bonito por dentro, também não é por fora. Oitavo lugar, o cara de areia mijada Alison Beck. Não, né? Não, cara. Quando falaram que esse cara é bonito, caralho, a gente já provou aqui. Já provamos, cara. Vocês aí que votaram, não assistem a Galance Fails. Tá provado, né? Ele tem um kit muito bem instalado, e aí tem aquele perfil de ser colono, né? Gaúcho e tal. Que toca violão. Toca violão, é crente, faz de tudo um pouco. Gosta de rock, gosta de sertanejo. É aqueles caras ecléticos, né? Você sabe que geralmente quando o cara fala que é eclético, nesse sentido aqui, é porque ele gosta de tudo que é pior em cada estilo. Então ele ouve Zeneta e Cristiano, Jota Quest, Nickelback, Nickelback, aí se ele é crente, ele vai pra pior igreja que tiver, e assim por diante. Bom, tá aí um cara que é bonito, o Arthur Aguiar. Mas feio assim, comum, né? Não, sim. Beleza comum. Eu lembro até um pouco você. É, então. É, então é feio pra caralho. Então é feio, né? É, cara. Retiro o que eu disse. É um cara comum, tá ligado? Não merecer estar na lista. Tem gente menos comum que ele. Se passar pelo metrô, ninguém reconhece. Ninguém reconhece. Se não aparece na TV, é o tipo de cara que ninguém dá uma bolacha pisada por ele. Olha, um cara que caiu muito, assim, na lista de todo mundo, que é o Rodrigo Hilbert. Ah, por que caiu muito? Porque ele era considerado o grande ao mão. E não é mais? Não é mais, né, Alder? Porque agora o Eduardo Costa colocou ele no lugar dele, né? Porque a mamata vai acabar, Rodrigo Hilbert. Aliás, tem Eduardo Costa nessa lista? Calma, esperem. Talvez tenha. Talvez tenha. Talvez tenha Eduardo Costa. Do jeito que é as primeiras posições, pode ser. Imagina. Ah, cara, o Rodrigo Hilbert merece também. É um cara legal. E tá na posição certa. Talvez ele seja o sexto homem mais bonito do Brasil. Talvez seja o marceneiro mais bonito do Brasil. Ah, com certeza. Só não é do mundo porque você tem o Harrison Ford. É verdade. Chey Suede. Bonito. Pra caralho. Bonito, cara. Bem bonito. E eu fico triste pelo Chey Suede. Não porque, assim, o cara é bonito e tá triste por ele. Não, é porque, assim, ele quer ser levado a sério. Ele quer ser um ator de verdade. Ele tá fazendo filme bom. Quer ser um ator de destaque. E as pessoas só ficam pensando. Não, tudo bem, Chey Suede. Mas quando é que eu vou chupar teu pau? Chey Suede começou no Rebelde, né? Junto com Arthur Aguiar, inclusive. Cara, em quarto lugar, Léo Santana. Léo Santana que, graças a Deus, não é o Luan Santana. Mas o Léo Santana, a gente viu aí que ele não tem como ostentar essa beleza. Pelo fato de que a gente descobriu em foto na praia que não tem nenhum volume, cara. E os caras brincaram com ele. Você imagina um cara desse tamanho, né? Dois metros de altura e tal. Zero volume. E os caras falaram, não, eu sabia o que vocês iam falar. Eu adoro esse tipo de brincadeira. Mas, mano, puto. Ele devia estar puto. Eu falei, cara, por que eu não reparei isso antes de publicar? Porra, que merda. Eu não pus a meia ali, né? Eu vou dar um crédito pra ele que ele tava na praia. Vai que ele entrou. Frio, tava gelado. E encolhe, né? Vai pra dentro, velho. Tem vez que, depois que eu saio da praia e vou tomar banho, eu acho que eu fiz uma cirurgia de mudança de sexo de tão pra dentro que fica. Ah, não. Não. Terceiro lugar. Caio, Cássio. Você pode até achar bonito, mas a gente não suporta esse cara. Não, ele é bonito sim, cara. Mas, não, não dá. O cara que... É insuportável, né? Imprimiu o Instagram e lançou como livro. Bateu na cara de fotógrafo no carnaval. Não, não é legal. Não é um cara bacana. Um cara que escreveu um livro, lançou um livro e disse que não gosta de ler porque cansa as vistas. Eu acho que na idade dele é bom procurar um médico porque ele pode estar com catarata. Precoce. Em segundo lugar... Ah, eu não entendo. Não entendo, cara. Eu não entendo. Os dois primeiros, aliás, eu não entendo o Brasil, cara. Não, os dois primeiros é assim. A gente fala, caralho, foi só derrota 2018. Porque como é que alguém lembra de Jonas Zuba, que é o ex-BBB, velho? Sério, como é que as pessoas lembraram dele? O Jonas tá com um filho, né? Tá, né? Casado. Eu não sei, mano. O que que tá acontecendo com o Jonas Zuba? Cara, eu só fui lembrado do Jonas Zuba por causa disso. Na lista também. Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia que esse cara faz na vida. É um cara bonito que eu já vi pessoalmente também. E a cota BBB, né? Porque é o único, né? É o único ex-BBB lembrado. Mas sabe aí, você vai colocar quem de ex-BBB? O nome? Ah, por que não? Por que não? O Max, verdade. O Rafinha. Rafinha. De César. De César. É de verdade. Flávio BBB, que faz palestra. Não dá, né, cara? Aliás, o primeiro colocado também, eu nunca ouvi falar. Não quero ouvir falar. E não vou atrás. Carlinhos Maia, que pra mim é uma mistura de nome de sambista com humorista. Com pega dinheiro do Silvio Santos, né? Carlinhos Aguiar, né? Seria muito melhor. Porém, o Carlinhos Maia é aquele famoso ilustre e desconhecido. parece que só as pessoas que seguem ele no Instagram têm noção de quem ele é. Porque eu não sabia, cara. E aí, tudo bem. Você não sabe quem é o cara? Tá ok. Tá ok? Mas é sexy? Não é. Mas é sexy? Não é. Não existe nada sensual nesse Carlinhos Maia. Nem o bom humor dele, porque é umas piadas bem da sem graça, aquela linha humor Danilo Gentili, que eu não gosto muito. Mas as pessoas, né? O poder da internet, das fãs adolescentes, fizeram com que a gente tivesse como homem mais sexy, do Brasil. No mesmo ano em que o presidente vira o Bolsonaro e que o Felipão é campeão brasileiro, fosse o Carlinhos Maia. Ou seja, pura derrota. João Dória, governador, a gente perdeu, cara. Não pra mim que sou palmeirense. É, mas eu garanto que você não gostou tanto assim, né? Tô nem aí. Eu preferia o Whindersson Lunes, que é um cara que vive sem camisa e agora tá forte. Agora tá forte, tá bonito. Porque pelo menos é um cara que existe pra mim, entendeu? E é um cara simpático. Tem méritos. Tem méritos. É isso que a democracia tem a nos oferecer, entendeu? Você libera o voto popular, é isso aí que o pessoal faz. É isso aí, mano. Por isso que eu sou a favor de tirar a democracia do país, mano. Tá dando tudo muito errado. Tudo muito errado. Vamos tentar outro jeito. É isso aí, galera. Que merda, hein? Cara, mais uma bosta de eleição, hein? Mais uma eleição horrível. Conseguiram colocar o cara que tem a mesma sensualidade em um elevador de carga parado no primeiro lugar e a gente só tem que fazer o quê? Aceitar e já ir se acostumando com esse novo Brasil de mau gosto que temos aí pela frente. E pra vocês que discordam disso daí e que pretendem fazer campanha pra pessoas melhores nessa lista dos mais sexys da Isto É, gente, temos uma verdade pra falar. Não passaram.